Quanto tempo falta pra você voltar a Cristo? Quanto tempo falta pra você se decidir outra vez? Quanto tempo falta pra você se decidir? Nada tem sentido e razão Por Deus eu peço pra você voltar atrás Pois Ele ainda espera por você Então volta depressa pra Jesus Ele quer te socorrer Só Ele é o caminho, não tem outro jeito É Ele a saída pra sua vida É somente Ele que pode te dar A paz pra você Só Ele é o caminho, não tem outro jeito É Ele a saída pra sua vida É somente Ele que pode te dar A paz pra você A paz pra você Os irmãos ainda perguntam O motivo dessa história Que levou você a deixar a sua cruz Belos hinos que cantavam Da mensagem que pregava Tudo isso se perdeu no temporal Por Deus eu peço pra você voltar atrás Pois Ele ainda espera por você Então volta depressa pra Jesus Ele quer te socorrer Só Ele é o caminho, não tem outro jeito Só Ele é o caminho, não tem outro jeito É Ele a saída pra sua vida É somente Ele que pode te dar A paz pra você Só Ele é o caminho, não tem outro jeito É Ele a saída pra sua vida É somente Ele que pode te dar A paz pra você É somente Ele que pode te dar A paz pra você A paz pra você A paz pra você É somente ele que pode te dar A paz pra você Legenda Adriana Zanotto